Música Colo, chegou a hora de acabar com os marazais Ô Colo, vamos botar tudo de novo no lugar Ô Colo, no dia 15 o Brasil vai colorir E vai dar color, foi a foca e ao suí Chegou a hora de acabar com os marazais Ô Colo, vamos botar tudo de novo no lugar Ô Colo, chegou a hora de acabar com os marazais Ô Colo, chegou a hora de acabar com os marazais Ô Colo, chegou a hora de acabar com os marazais Ô Colo, vamos botar tudo de novo no lugar Ô Colo, chegou a hora de acabar com os marazais Ô Colo, chegou a hora de acabar com os marazais Ô Colo, chegou a hora de acabar com os marazais Ô Colo, chegou a hora de acabar com os marazais Ô Colo, chegou a hora de acabar com os marazais Ô Colo, chegou a hora de acabar com os marazais A cada dia cresce um pouco mais, a cada dia cresce um pouco mais E assim, meu Brasil, vamos embora, você, Brasil, é o país de agora Eu desejo dessa gente querer um Brasil mais decente Ter direito à esperança e uma vida diferente É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula É só você querer, que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula É só você querer, que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula Eu quero PT, eu quero ser feliz O PT é tudo que eu sempre quis Quero PT, eu quero ser feliz PT é tudo que eu sempre quis É mais escola, mais saúde, educação É mais emprego, causa preocupação É mais sorriso, é alegria pro povo Eu quero ser feliz, quero PT de novo Eu quero PT, eu quero ser feliz O PT é tudo que eu sempre quis Quero PT, eu quero ser feliz O PT é tudo que eu sempre quis Eu quero PT, eu quero ser feliz O PT é tudo que eu sempre quis Quero PT, eu quero ser feliz O PT é tudo que eu sempre quis Ela sabe bem o que faz, ela já mostrou que é capaz Ajudou o Lula a fazer pra gente um Brasil melhor Lula tá com ela, eu também tô, veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira Foram 12 anos de um governo que trabalha No Pronatec a galera se formava Com Bolsa Família todos tem a mesa farta E minha casa, minha vida que eu sonhava Que maravilha, nós votamos em você Tio Maravilha, três e pro Brasil crescer Tio Maravilha, nós votamos em você Tio Maravilha, três e a Dilma pra vencer Estão tentando te paralisar Mas Bolsonaro tem um Deus pra te guardar Tentam de tudo até tramar a sua morte Mas o Senhor veio e mudou a sua sorte Levanta soldado, não temo perigo Força Capitão, nessa batalha seu Deus é contigo Cumpra essa missão Levanta soldado, não temo perigo Força Capitão, nessa batalha seu Deus é contigo Cumpra essa missão Ele faz pelo povo e o Brasil inteiro tá vendo É Jair Bolsonaro pra continuar fazendo Pra reconstruir o Brasil e botar um sorriso na cara da gente Tem que ser ele de novo É Bolsonaro pra presidente E vai ser ele de novo É Bolsonaro pra presidente Pra continuar Pra fazer o Brasil crescer Pra fazer o Brasil melhorar É Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente O povo tá com ele É Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente É Bolsonaro presidente Pra continuar Pra fazer o Brasil crescer Pra fazer o Brasil melhorar É Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente O povo tá com ele É Bolsonaro presidente O Brasil tá com ele É Bolsonaro presidente E a gente tá com ele É Bolsonaro presidente